Olá a todos, bem-vindos a mais uma caravana, obrigada por estarem aí, já sabem que os episódios estreiam sempre à segunda no YouTube às 9 da noite, por isso sininho, sempre a partilhar, comentar, façam tudo isso que eu gosto depois quando estreia ter o vosso feedback. Se quiserem só ouvir aplicações de podcast no telemóvel e vão por aí, podem ouvir no carro, na cozinha, dobrar roupa, onde quiserem, ou na praia, que isto agora, presta-se a isso um belo passeio a ouvir a caravana. E sem mais demora vamos arrancar com esta caravana. Uma página de Instagram que esperei-te todos os dias. A página, gosto muito da página da Economices, da Sra. Rosa, sim, Finanças Pessoais, e gosto muito da capacitação das mulheres, gosto muito desse tema. Como é que se chama? Economices. Ah, Economices. E também já falei com ela, é uma pessoa muito simples, muito acessível, apesar de ter milhares de seguidores, e gosto muito disso. Um cheiro da sua infância. Um cheiro da minha infância. Eu posso tratar por tu? Sim, claro. Pronto, já estava aqui com imensas cerimónias, porque não nos conhecemos, mas aqui a caravana, quem vem para a caravana é por tu, não é? Claro. Se não se mete uma pessoa na caravana que não é íntima, não é? É isso. Então, um cheiro da minha infância, o cheiro dos materiais escolares quando fui para a primeira classe. Ai, que giro, é tão bom assim. Sim, sim, que foi uma grande transição na minha vida, eu não andei na pré, e ia com muito receio para a escola. E depois esse cheiro é bom? Esse cheiro é bom, é aquele cheiro de levar tudo de novo, dos manuais escolares, do plástico até, da sacola, de tudo. Mas é um cheiro bom. Aquelas borrachinhas. Sim, sim. É tipo comer uma papelaria, não é? Não há melhor. Eu adoro. Também gosto. Gosto, gosto. Daquele cheiro faz-me lembrar a minha infância. Eu acho que as meninas gostam muito desta coisa, não é? Acho que ligam mais do que os rapazes, assim em geral. Sim, sim. Mas nós meninas liávamos muito isto, às folhas queridas, às borrachas. É, e aos meninos que o material tinha, não é? À sacola com a princesa. Exatamente. Para onde é que vais quando precisas de acalmar, respirar, centrar? Permaneço em casa. Geralmente ouço músicas que me acalmam, que me tranquilizam. E isso para mim é o suficiente. Mas é no conforto da casa? É no conforto da minha casa, sim. Sim, com a família e tudo. Sim, restabeleço aí o meu equilíbrio. E quando o desequilíbrio está lá dentro? Consigo sempre dizer ao meu marido para ficar com as crianças e eu ir um bocadinho para o quarto e ouvir uma, duas músicas. Mas sempre lá? Sim, sim, sim. Muito sim. E porque tem de ser. Claro, às vezes não há hipótese. Não há hipótese. Temos que encontrar esse refúgio perto, não é? Sim, perto do caos, mas conseguimos sempre... Perto do caos, porque nem sempre dá para sair. E é bom termos um refúgio no meio da confusão. E encontramos esse refúgio dentro de nós. É isso mesmo. Um dia para onde não querias voltar? Ainda bem, não tenho muitos dias maus na minha vida. Um dia mau poderá ter sido quando estava grávida da minha filha, ter descoberto na fase final que estava com a varicela. E não pudeste estar com ela quando ela nasceu? Pude, pude. Mas tinha medo de entrar em trabalho de parto, que isso seria muito complicado e ela correria risco de vida. Havia essa possibilidade. Com varicela? Com varicela, sim, sim. Uma doença que as pessoas acham que não é tratada como simples, de repente, em fases da vida que pode ser tão complicado. Porque a maioria das pessoas apanha a varicela em criança. Portanto, não se está muito alerta para isso, mas foi complicado. Eu tenho uma filha que acho que ainda não teve varicela, pelo menos que eu tivesse percebido. Estou sempre a ver quem é que tem varicela para ver se ia junto com ela. Pois, pois, porque é o melhor. É ter logo uma infância, não é? Sim, sim. A recuperação não tem nada a ver. Pois é, é verdade. Palavra preferida? Duas, vou lhe dizer duas. Gosto muito a palavra desafio. Gosto muito a palavra desafio de nós desafiarmos ao longo da vida. Gosto muito dessa e gosto muito de aceitação. Nós aceitarmos a vida como ela é, sem nos chatearmos com ela. Muitas vezes, e eu tenho este hábito de me chatear com algumas coisas que vão acontecendo, com as escolhas que fiz no passado, e achar que eu tenho feito de outra forma. Coisas que já não podemos mudar. E realmente tenho desenvolvido isso. A capacidade de aceitarmos aquilo que não conseguimos mudar e de vivermos melhores com as nossas escolhas. Aceitação. Não nos chatearmos. Sermos mais passivos nesse ponto que não conseguimos mudar, realmente. É verdade. Nasceu, se tiver alguma coisa mal, pode emendar, pode desemendar. Sim, sim. Nasceu em Vila Nova de Famalicão, onde vive com o marido e os dois filhos. É menino e menina? Sim. Em 2007, concluiu o mestrado de Psicologia na Universidade de Coimbra, e em 2013, após graduação, em Gestão de Recursos Humanos na Universidade do Minho. O gosto pela aprendizagem tem levado a uma atualização constante de conhecimento na área da Psicologia, com a realização de cursos em matérias como Coaching, Saúde Mental, Avaliação Psicológica, entre outras. Em 2019, criou o projeto Neurónios Ativos, no Instagram, para a divulgação de material de estimulação cognitiva da sua autoria. Foi uma coisa que inventou. Sim. Que inventaste. Sim, sim. É a autora do best-seller Um Cérebro à Prova de Cansaço, que fez sucesso, se não dou em erro, em tempos de pandemia. Sim, sim. Não foi? Foi. De confinamento, antes, foi quando estava tudo em confinamento, as pessoas puseram todo o seu cérebro a trabalhar, porque aquilo estava tudo a estagnar. O corpo, a mente, a alma, estava tudo. Verdade. Surge agora com mais um livro, Cérebro Eficiente, e promete, em oito semanas, treinar a memória, o foco e a velocidade mental. Preciso tanto disto. Tenho a honra de ter na caravana, Sandra de Carvalho Martins. Obrigada. Obrigada. Disse tudo bem? Disse tudo bem. Perfeito. Então, como é que... Eu vou voltar à infância, que foi em Vila Nova Samalicão. Sim, em Vila Nova Samalicão. A casa... É difícil saíres de casa? É difícil sair de casa? Saíres de casa. Saíres dali da tua bolha, não é? Ah, não. Eu gosto muito da minha terra. É onde é o teu refúgio. Sim, eu gosto muito. Sim, eu gosto muito. Ainda agora, no ano passado, tive em Lisboa, tive uma mudança de trabalho. Vim viver para cá. Sim, foi. E estive cá a viver três meses. E não gostei, não gostei nada. Agora estou em terra de trabalho, mas foi... O facto de estarmos cá... A confusão, o stress, demorar imenso tempo a chegar a qualquer sítio... E uma pessoa que vive assim tanto tempo, depois é mais difícil... Sim, adaptar-se a este ritmo. Realmente, eu gosto muito... Quando regressei, tive cá estes três meses e depois regressei à minha terra, bem, não tem nada a ver. As pessoas andam com outra serenidade no seu dia-a-dia, não há este trânsito. Chegamos rapidamente a qualquer sítio. Tens a família toda à volta, que o apoio também é muito importante, não é? Sim. Cantem filhos? Sim, sim, sim. Digo eu, estou aqui. Estou aqui inventar. E o convívio é muito... Sim, sim. É muito boné. E o tempo corre mais devagar? Muito mais, muito mais. Maravilha. Aqui as pessoas vivem de uma forma muito frenética. Dizem-me que, em média, demoram uma hora a chegar ao trabalho. Eu demorava uma hora. São duas horas de dia perdido, logo só no trânsito, não é? Sim, sim. É imenso tempo. Enquanto que lá, por exemplo, nós estamos em Famalicã, o meu marido trabalha no Porto. Demora cerca de 30 minutos a chegar ao trabalho e as pessoas acham, de Famalicã, acham sempre, ai, ele vai trabalhar para o Porto, acham muito. Muito, que engraçado. Porque este é o ritmo, é a meia hora, já é muito. É uma viagem. É uma viagem. Portanto, temos outro ritmo e eu aprecio muito isso, essa qualidade de vida. Quando nós tivemos cá uns amigos australianos e eles, tipo, vamos só ali surfar à Costa Alentejana, para eles era, tipo, normal. E eu, tipo, num dia, não é? Assim, como assim vão à Costa Alentejana hoje e voltam? Para nós é, não é? As distâncias. Os australianos, pois. Eles andam três horas para ir lá, na boa, é normal. Três horas para uma, durar em três horas para ir a uma praia. É sim, sim, já ouvi falar. As distâncias são tão. Sim, na Austrália parece que funcionam assim, dessa forma. É curioso, não é? Não tem nada a ver com a nossa realidade. É mesmo. Pronto, e então, Vila Nova Famalicão é boa para a infância? Como é que foi a tua infância lá? A minha infância foi uma infância muito banal. Sem ir à escola até aos seis anos, não é? Sim, entrei para a escola aos seis anos. Mas até aos seis anos? Até aos seis anos, estive com a minha mãe. A avó, a minha mãe. Sim, minha mãe estava em casa e estive com ela. E foi bom? Foi uma experiência? Claro que não conheces outra, mas tens boas memórias? Foi bom, vivi com ansiedade de entrar na escola primária por causa disso. Acho que fez-me falta a pré. Ah, que engraçado. Sim, porque lembro-me, na altura já ia ouvindo os meninos dizer isso, que a escola ia ser uma grande... E pedias à tua mãe para ir para a escola antes ou não? Não, não, não podia. Não queria. Não queria mesmo? Fui ver com muita ansiedade. Diziam, agora vais para a escola, depois vais trabalhar e nunca mais vais parar na tua vida. Ai, que horror que as coisas se dizem às crianças. Sim, e eu passava os dias a brincar e vou perder isto. Estes dias assim, estes dias em que uma pessoa passa sem nada para fazer, a brincar, e vivi aquilo com grande ansiedade. E depois acho que eu também não tive uma boa professora. Ah, e depois não correu bem? Sim, a minha professora era muito ríspida, pronto, aplicava aqueles castigos da régua de pau. Ah, era como tipo há 50 anos? Sim, sim, fazia essas... É que nesta idade já não é tão comum, mas pronto, mas aquilo era uma terra pequena. se calhar ainda estava. Sim, há algumas técnicas de humilhação também, que haviam ali pelo meio, coisas que eu tenho, eu tenho muito boa memória, eu tenho memórias de momentos da minha vida. Também se não tivesse, já estava toda treinada, não é? A memória treina, mas é que eu sou péssima, por isso é que eu vou aqui aproveitar tudo deste episódio. Há pessoas que geneticamente já são melhores a esse nível, não é? E eu acho que geneticamente, pronto, a minha família e as pessoas também já têm boa memória, mas também se foi algo que sempre treinei, sempre treinei a memória. Eu tenho memórias de ter 3 anos, de 4 anos, lembro-me de imensos episódios da escola primária. E esta minha memória, por acaso, não é algo muito frequente que as pessoas tenham. E eu chego a ter conversas com as pessoas, onde dizem-me pormenores, e eu disse sim, eu sei, já me contou essa situação. Contei, sim, há 3 anos atrás nós conversamos e disse-me isto. E as pessoas acham isso muito estranho, quase como se esta pessoa anda-me a perseguir. A mim é ao contrário, contou-me ontem e hoje já não me lembro. Mas pronto. Mas estranha-se também. Mas também tem a ver com o tempo. Sim, e aquilo a que leitamos atenção, aquilo que para nós é relevante, muitas vezes. Por outro lado, não ter memória também deixa, pelo menos visivelmente, menos traumas. É verdade. Eu, por exemplo, não me lembro nem do bom nem do mau. Portanto, está ótimo. Claro que se calhar cá dentro fica a mesma, a ferida, não é? Sim, sim. Mas não me lembro. Não tenho claramente essa memória de alguma coisa que tenha corrido pior. E isso, sim, é vantajoso esse nível. Mas aperte-se também uma infinidade promenor da vida. Eu às vezes penso, que horror, vou-me esquecer do parto dos meus filhos, do princípio de vida dos meus filhos. Porque a minha memória é tão má que eu tenho que estar sempre a ir lá recuperar como é que era um a dormir, como é que era outro. Mas vai escrevendo. Tenho que escrever, não é? E tem o Instagram. E o Instagram, sim. Sim, mas eu não contava tudo, nem contava o mau. Eu gostava também de me lembrar de coisas que passei e às vezes já abaralho os filhos. É mesmo má a minha memória. É mesmo má. A sério. Vai escrevendo. Um livrinho. Vai escrevendo. É um bom treino, não é? É escrever. Claro, claro. Porque nós precisamos de acessórios. Aquele journaling é ótimo para isso, não é? Sim, nós precisamos dessas estratégias para também nos conseguirmos recordar mais facilmente. E todos nós usamos, uma agenda, é uma estratégia de memória. E aquelas minhas amigas, por exemplo, que escreviam no diário, eu acho que a memória delas é ótima. Normalmente é ótima, porque se calhar revisitam aquilo e vão... Sim, voltam a viver uma segunda vez aqueles episódios. Estão a escrever, estão a voltar a viver aqueles episódios e aquilo fica-lhes muito mais... Presente, não é? Presente na memória, sem dúvida. Pronto, e então... E era uma vida de campo, uma vida na rua, solta? Sim, 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 exatamente isso. A tua mãe, tipo, estava muito disponível para ti ou estava a trabalhar em casa e tu andavas para ali? Ou brincava contigo ou metia-te nas tarefas? Como é que era? Estava para ali e ela ia deitando o olho, basicamente. Sozinha? Sozinha? Sim, sim, porque nós vivíamos numa zona que não havia assim grande movimento. E então podíamos estar assim a brincar à vontade. E havia mais crianças como tu? E havia mais crianças, sim, sim, sim. No fundo, havia uma comunidadezinha que se apoiava. Era mesmo isso. E pronto, é algo que eu não proporciono aos meus filhos hoje em dia, porque realmente a vida mudou bastante. Tem que ir para a escola, não é? Não há grandes soluções se não irem para a escola. Sim, se não irem para a escola e mesmo ao nível do trânsito é tudo muito mais complicado. Eles não podem vir para a frente de casa porque tudo é muito mais perigoso. Sabemos mais coisas. E depois como é que foi o percurso? Passar dessa primária traumatizante, não é? Sim, depois tudo foi fluindo de uma forma bastante natural. Isto é, não tive... Tive um percurso muito bom. E sempre lá? Estudaste sempre lá? Não, depois de Universidade do Minho? Sim, fui para a Universidade de Coimbra. De Coimbra e depois de Minho? Sim, e depois tirei a pós-graduação da Universidade do Minho. Sim, depois fui viver para Coimbra. Foi a grande mudança na minha vida, que fui viver para lá. E correu bem ou não? Correu bem, correu bem. Coimbra também é mais... Quer dizer, é uma festa, não é? É uma festa. E sim, eu vivi bem a vida académica. Foi uma grande mudança na minha vida. Sim, estudei, mas também vivi muito bem a vida académica. Aproveitei muito bem essa fase da vida. Que giro. E quando é que te apaixonaste pela Psicologia? Quando é que isso aconteceu? Sim, a Psicologia. Eu, no secundário, fui para Artes. Porque eu estava ali hesitante já entre a Psicologia e a Arquitetura. Mas eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas a tentarem ser mais felizes. Sim. E já tinha isso. Que na altura, no secundário, eu tentei ajudar as minhas colegas a escolherem até os cursos da Universidade. Atendendo ao perfil delas. Nós não íamos para a internet, mas íamos para a biblioteca onde tinha um livro com as saídas profissionais. Isso é muito incrível. Porque eu fui a zeros. Uma pessoa não tem, pelo menos na minha altura, não havia, tirando os psicotécnicos, eu até lá não sabia o que é que queria ser. Nem depois. Mas pronto, fui. Ou uma pessoa sabe o que é que quer ser. Ou então, se não sabe... Pois é. Eu nem os psicotécnicos estive. Portanto... Não há grande... Não é? Não nos é exposto. Não, não, não. E é uma fase... Ainda somos tão novos para tomar uma decisão para toda a vida. Pois é. Ainda conhecemos tão pouco de nós. É verdade. E depois, há uma série de fatores. Na altura, já a psicologia já começava, a nível da implicabilidade, a ser um curso não muito apelativo. E já me diziam isso, em termos da psicologia. Mal sabiam eles. Mal sabiam eles. A psicologia agora é tão necessária. É tão necessária, mas continua a não ser um... Ainda. Uma boa saída profissional. Tem muitas saídas profissionais. Achas? Sim, acho. Acho. Há tantos psicólogos. Pois. E tão poucos concursos que existem para psicólogos. Mas há muita gente a precisar. Há muita gente a precisar. É verdade. Quase toda a gente, na verdade. É, porque realmente ainda... O SNS ainda não apostou claramente nisto. A escola também não. Mas agora fala-se muito, muito de saúde mental. Fala-se muito, mas na prática, estas mudanças ainda não estão implementadas. Exato. É verdade. Mas já me alertavam para essa situação, mas eu pensava, ah, sim, o que importa é fazer uma coisa que goste. Mas mais tarde na vida, isso de nós termos muitas oportunidades para onde escolher, também é apelativo. Temos a possibilidade de uma carreira. Isso também é um fator que muitas vezes na juventude nós não temos em conta, mas que também é importante na vida. É verdade. Pronto, então, escolhi a psicologia. Eu escolhi a psicologia por causa disso, porque já gostei de ajudar as minhas colegas a encontrar e a sua saída, em termos académicos, que tinham mais a ver com o perfil delas. Nunca tive uma colega como tu. Devia ter sido. Eu gosto muito disso. Ainda hoje em dia, gosto muito dessas conversas, de tentar ajudar pessoas que estão à minha volta a pensarem na sua vida profissional, aquilo que iria satisfazer mais, imaginarmos diferentes cenários, o que podemos fazer para chegar até eles. Eu estou sempre a pensar que, com os meus filhos, a única coisa que têm sobre isso é a Kizania, que é onde vão experimentar ser bombeiros e polícias. Sim, algumas pessoas essas pessoas também já entram. Sim, mas depois não há, quer dizer, há o advogado. Mas já estão pequeninos ainda. Não, já tenho uma de 13, já tenho que começar a falar do que é que ela acha que é que ela gosta. Mas ela acha que ela aí já começou a ter algumas ideias. Ela queria ser a polícia de investigação criminal, que eu acho que é chato, mas pronto. Acho que é perigoso para ela, não é? Para a minha filha, querida, menina. Sim, sim, é verdade. É uma profissão de risco. Mas ela está sempre a falar de casas e eu acho que há ali igual a coisa para a arquitetura. Ah, sim. Por isso estou sempre a conversar com ela sobre qual é a tua paixão, não é? Onde é que está a tua paixão para ver se vou falando das várias opções que ela tem. Claro, claro. Para ela ir imaginando-se. E descobrindo, e procurando, e pensando nisso, não é? Claro, pensando nisso, que ainda tem tempo. Mas é muito cedo. Mesmo assim, aos 18 anos ainda somos muito novos para tomarmos uma decisão dessas. É verdade. Devia atrasar-se um bocadinho na era. Mas depois é um sistema que não muda, é muito estanque, não é? É muito estanque. Já se sabe isto e já se podia ter feito mais à frente. Sim, e tem que haver uma maior aproximação ao mercado de trabalho mesmo. Mas no secundário deviam já perceber melhor, bem, irem os profissionais falarem sobre as coisas. Eu sei que isto é feito, mas acho que não é tão feito como deveria ser. Por exemplo, nos Estados Unidos, já falámos aqui também na caravana que é aquilo por módulos. Uma pessoa pode estar em matemática, mas ter teatro e ter psicologia. E a pessoa vai construindo as coisas que mais gosta e... Assim vai delineando o seu percurso, não é? Sim, é tipo fatias. Tenho uma fatia de matemática, tenho uma fatia de teatro, tenho uma fatia de esporte, tenho uma fatia... E vão-se explorando também, não é? Vão-se explorando e acho muito giro. E vão-se experimentando e vão-se percebendo. Não é por aqui, é por ali. Claro, claro. Eu acho que isso era... Por projeto era, acho que era mais interessante. Sim, era. Era. Realmente, claro, temos um modelo muito rígido. E leva a que muitas pessoas até entram na universidade e acabam por mudar de curso. Sim, muita gente. Pois não é nada daquilo que tinham pensado, não é? Sim. E psicologia, era o que tu tinhas pensado? Gostaste do curso? Era o que eu tinha pensado e entrei na psicologia e depois escolhi até a psicologia das organizações porque eu gosto muito da psicologia positiva e pensarmos nisto. É como sermos mais felizes no trabalho, o melhor ajustamento. Ah, é isso que eu quero tanto explorar, porque há tanta gente infeliz no trabalho, não é? Pois é. E aí que se acomodam na vida, eu vejo tanta gente que até é infeliz, mas também não tenta fazer nada diferente porque tem trabalho. Então, qual é a primeira dica para uma pessoa? Porque há medo, as pessoas estão num trabalho porque precisam desse dinheiro e é muito difícil a mudança, não é? Sim. Por onde é que se deve começar? Ir em estudante da mudança, ir em estudante para onde é que querem caminhar, aquilo realmente... E quando a pessoa não sabe? É aí um acompanhamento para tentar também autodescobrir-se, não é? E ter alguém que... Tem que se descobrir a ela, não é? Claro, claro. É o fundamental. Sim, e tentar ver o que é que na prática as pessoas fazem com aquela profissão, com aquele trabalho e imaginarem-se realmente se sentiriam bem desempenhar aquelas tarefas. Porque muitas vezes também nós imaginamos algo que não tem muito a ver com o que efetivamente é na prática. Eu vejo, por exemplo, que tenho um marido advogado e tenho uma parte que é muito chata para advogados, depois tem outra que é interessante, mas a maioria do tempo são coisas chatas, não é? Sim. Papéis, burocracia, entregas disto, são prazos. É isso. A profissão não é tudo bom, não é? Não, não. E há, por acaso, até falando nos advogados, há muitos que sonham em ser advogados, só imaginam aquele lado de estar no tribunal. É por causa das séries, não é? Sim, exatamente. É como a minha filha quer ser polícia de investigação criminal por causa do inspetor Max. Eu já lhe disse. Mas pronto. Pois é. Não é tudo assim, não é tão fácil assim, não é sempre bom como se vê nas séries, Sim, e é preciso conhecer essa amplitude do que é que é desempenhar uma determinada função para nós também percebermos se nos vamos sentir à vontade com os seus aspectos maus. Exato, certo. Claro. Se aquilo não ia à parte que nós gostamos, é ótima, mas se a outra parte que já não achamos tanta piada, se íamos conseguir viver bem com ela, ou não. O muito bom era uma pessoa poder experimentar, não era? Antes de decidir. Sim, sim. Era muito bom. Era o ideal, mas ir falando, eu acho que também ir contactando com diferentes profissionais para também percebermos melhor aquilo que tem mais a ver connosco. E também, muitas vezes, uma mesma profissão, mas empenhada em diferentes contextos, acaba por ser muito diferente. Isso também é bastante importante. Porque isso depois acaba por impactar muito. Uma determinada empresa, um determinado contexto é totalmente diferente de um outro. E se calhar gostamos de um, mas já não gostamos de outro e é a mesma profissão. Exato. Pronto, e depois foi essa psicologia de organizações. Do trabalho das organizações. Sim. E depois, lá está, as oportunidades não fluíram. Exato. Eu fui trabalhar numa escola na educação de adultos. Foi essa a oportunidade que tive e que gostei muito. Porque trabalhava no reconhecimento de competências. Portanto, eu ajudava na construção da história de vida. Eu gostava, acho isso extremamente interessante. Ah, o que é isso? Como assim? Sim. É preciso disso. Mas era o processo de equivalências escolares. As pessoas que construíam a sua história de vida, para tentarem obter uma equivalência ao sexto ou ao nono ano, para evidenciarem determinadas competências e serem reconhecidas por elas. Mas o que é que é a história de vida? O que é que elas faziam? O que é que elas gostavam? Elas falavam sobre o seu percurso de vida e tentando ir ao encontro das competências da linguagem, da matemática. Descobriam depois disso o que é que, para onde é que ela deveria ir ou fazer? É um processo reconhecimento de competência. É o centro de novas oportunidades, que agora são os centros de qualifica. Mas era muito interessante as pessoas também descobrirem que no seu percurso já tinham desenvolvido ali uma série de competências e que muitas vezes não tinham noção disso e estavam lá. E esse processo de transformação mesmo, ao nível da autoestima, é muito enriquecedor. E eu gostei muito, assim, de trabalhar com as pessoas e isso também me ajudou. Porque toda a gente tem a sua vocação, a sua luz lá dentro, no interior, não é? Sim. Às vezes não se ouve. Às vezes não se ouve. Às vezes desvalorizamos e não temos esta noção tão clara da riqueza do nosso percurso. Ou estamos na roda, não é? Na roda do rato e não paramos para refletir. Para refletir. É verdade, é verdade, Rita. E foi muito interessante. Esse trabalho foi muito interessante. E depois, mas os que nós fecharam, e depois fui trabalhar para um centro social, com pessoas, era psicóloga, com pessoas com deficiência e incapacidade, e também depois trabalhei com idosos, no mesmo centro social. E aí foi onde eu ganhei mesmo o gosto pela invenção de exercícios de treino cognitivo. Pronto, e chegamos ao primeiro livro? Sim, chegamos ao primeiro livro, sim. Comecei a ganhar tanto... Eu sempre gostei de charadas e desafios mentais. Sempre gostei, mesmo como passatempo. Eu, a primeira vez que descobri um livro de desafios, de charadas, achei fantástico. Como um livro só disto. E passava fins de semanas a resolver isso com o meu namorado, na altura. Lembro-me de passarmos fins de semana a resolver-nos. E gostava muito disso. E depois, tinha que desenvolver o treino cognitivo com as pessoas que tinham deficiência, e eles, muito facilmente, desmotivavam-se, não fossem desafios engraçados. Exato. E isso explicaçava-me muito. O que é que tinha que ser? Então, eu dei uma bela ideia. Sim, comecei a ver tanto material, a ver tantos livros, comecei a ganhar tanto gosto para essas invenções. E o livro foi um sucesso. Foi, foi, foi. Bem, na sexta edição. Como é que é possível? Mas não é só para pessoas mais velhas, é para toda a gente. Não, para todas as pessoas, porque nós todos ganhamos em estimularmos-nos. E mesmo crianças, é interessante porque eles terem esse treino de uma forma muito mais lúdica, e até acompanhados por adultos, percebermos algumas dificuldades que eles podem ter ao nível da atenção, ao nível da memorização. Mas o livro dá para todos? Dá para todos. Ah, dá? Os exercícios não estão infantilizados, não estão direcionados. Não, são exercícios transversais com situações do quotidiano, da vida de qualquer um de nós. Não, que engraçado. Eu tenho que dizer sempre isso, que fossem situações muito parecidas com as que nós encontramos no nosso dia-a-dia, para depois os ganhos também se fazerem notar na nossa vida, na nossa rotina. Sim, porque são muitos exercícios que eu invento inspirados no quotidiano de todos nós. Exato. O nosso cérebro é preguiçoso, ou seja, se nós deixarmos, ele senta-se no sofá e não faz nada. Sim, nós temos que explicar-se a aula. Nós, enquanto andamos na escola, nós vamos sendo confrontados com o diferente material de várias disciplinas e até percebemos como é que estamos e somos estipulados de diferentes formas. Muitas vezes com aquilo que nós, sozinhos, não íamos buscar. Nós somos confrontados com isso e temos que dar a resposta. Mais tarde, enquanto adultos, nós desempenhamos aquela profissão e desempenhamos sempre aquela profissão e sentimos à vontade com ela. e tudo aquilo que nos leva para fora da zona de conforto, aquilo que estamos habituados, há muito receio de, e eu vejo muito isto até com os desafios das pessoas, sentem que têm que se mostrar muito inteligentes. Então, é mais fácil aquela postura de, eu não gosto disso, do que eu não consigo. Eu não sei. Sim. E nós temos muito esse receio de não parecermos tão inteligentes como achamos que devemos parecer. E é esse receio que nós temos que ultrapassar, porque não é um exercício que mede a inteligência de uma pessoa, a inteligência é muito mais abrangente, é muito mais que isso. Agora, um exercício, essa postura que a pessoa tem para um exercício é a postura muitas vezes que tem na vida. Da mesma forma que não pega naquele exercício, se calhar no dia-a-dia é confrontada com raciocínio. E foge. E foge. E foge, porque não estou à vontade. Sou eu com a matemática dos meus filhos. Fuge. Mas a matemática está no nosso dia-a-dia. E é interessante nós verificarmos isso e até tentarmos melhorar mesmo isso na vida adulta. E acho que há formas e formas de nos chegar à matemática, não é? De pensarmos a matemática, até na música, por exemplo. A música tem muita matemática. Tem, tem. Ajuda-nos muito no raciocínio lógico. Eu, de uma forma empírica, verifico muito isto nas pessoas. Que as pessoas que treinaram mais a matemática e tiveram matemática até o 12º ano e tiveram bons desempenhos até académicos ao nível da matemática são pessoas muito mais objetivas, racionais, do que as pessoas que não foram por esse caminho. Isso tem impacto na forma até como resolvem os problemas na vida diária. Exato. Esse treino também vai ajudar com certeza muito no método de estudo dos nossos filhos, não é? Sim, a ideia é que eles também, depois, estando divertindo-se com isto, consigam também encontrar essa diversão na escola. É que pegarmos neste tipo de tarefas, sejam encaradas como desafios, mas com interesse, com o genuíno gosto de se descobrirem. Ah, vamos lá resolver isto. A ideia é essa, é que essa curiosidade, essa diversão até, venha também para a escola. E nós podemos cultivar isto em casa com os nossos filhos, vamos lá resolver aqui, sem pressão, sem estresse, vamos lá tentar aqui, porque eles até gostam muito daqueles tipos de exercícios que lá tenho, muitos com filhos. Eu acho que eu fui a um programa de televisão e fizeram os exercícios seus lá. Sim, sim. E os meus filhos, não foi? Foi, foi. E eles gostaram, eles seguiam tudo. Eu já não sei, se trato por tu ou por vocês, já está uma confusão, não liguem. É verdade, mas... Às vezes faço cerimónio, outras vezes estou assim com uma ganda lata. Eu também, eu acho que estou a fazer isso, mas... Exato. Pois foi, e o Duarte é muito rápido a fazer aquilo e em três tempos respondeu a todos e ainda estava eu a pensar. Sim. Já ele tinha feito tudo. Ah, e eles têm essa abertura, que muitas vezes nós enquanto adultos perdemos, não é? Essa abertura de... Bora lá, mesmo que seja errado, eu digo. Sim, claro. O dedo no ar, o dedo no ar, nós já não levantamos o dedo, não é? Claro, porque nós ficamos hesitantes, se calhar não é a resposta, deixa-me estar, porque não me vou expor. Mas não é que temos que perder um bocadinho isso, porque essa postura, muitas vezes temos que, na vida, faça um determinado conjunto de circunstâncias e isso acaba por nos prejudicar. Mas também acho que a escola, às vezes, penaliza isso, o que responde errado, não é? É verdade, é verdade. Nós também somos assim por causa do percurso que tivemos, não é? Claro, vamos fechando, porque depois a escola, nós dizemos errado, não, está errado, não percebes nada, não sei o que é. Sim, uma cruz. Uma cruz encarnada, não é? Que é para mesmo, que não se fazem na educação positiva, não é? Sublinha-se o certo e não ignora-se o errado. É verdade, é verdade. Realmente, também, nós somos o resultado deste percurso que tivemos, mas cabe-nos a nós também olharmos para isso e nós não somos o resultado das nossas circunstâncias. Nós podemos também refletir e mudar e dar um passo à frente. É verdade. Mas isto coordenado com a escola teria, tipo, um sucesso incrível. Sim, sim, em algumas escolas fazem o treino cognitivo. Eu sei, psicólogos trabalham em contexto escolar e dizem que há alguns alunos que têm dificuldades de aprendizagem que os acompanham em programas de treino cognitivo. Precisamente para isso, para descobrir onde é que reside ali o problema e tentar que eles vejam a escola de uma forma mais leve, sem esse peso e consigam encontrar essa curiosidade, esse interesse e depois levem essas capacidades para a escola. Esse livro fez um sucesso no confinamento, não é? Porque as pessoas perceberam que tinham que pôr a cabeça também a trabalhar ou então... Porque ali no confinamento muitas pessoas começaram a notar, e até mesmo com a longa Covid, algumas sequelas a nível cerebral, de notarem-se menos focadas... É verdade que as epidurais também vão aqui ao cérebro, ou não? Não. Ou acha que é os partos? O que é que se passa com as mães? Perdemos a memória um bocadinho. Eu tenho que comentar aqui no... Sim, sim. Tenho que comentar aqui no... Se a vossa cabeça é igual... Se calhar é só a idade. É verdade, é verdade. Muitas pessoas falam disso. Não é, a minha memória, depois das epidurais, isto não sei, já não era boa, já era péssima. Então... Tem que se treinar. Pois é. Se calhar ficamos ali envolvidos em fraldas e em coisa e não treinamos nada. Sim, mas é normal. Há pessoas que têm memórias melhores, outras piores, mas realmente uma coisa que acontece no processo de envelhecimento, que é um dos primeiros sinais de que algo poderá tal e a correr mal, é a perda da memória, perdas ao nível da memória episódica. Que é aquela memória que é... Peraí que eu já vou começar aqui a fazer o meu diagnóstico, a ver se tem isso ou não. Que são os nossos eventos autobiográficos. Lembrarmos-nos do que almoçamos ontem, o que fizemos há uma semana, como é que foi a minha passagem de ano, como é que foi o meu Natal. É, mas eu não sei nada disso. Nada. Mas isso é um exercício que todos nós podemos fazer. A partir do momento que sei que a memória episódica, por acaso, é aquela que é mais efetiva ao envelhecimento, eu própria posso tentar estimulá-la. Sim. Lembrando-me assim de situações, vamos cá pensar, então. Eu tenho sempre o auxiliar, que é o meu marido que se lembra bem de coisas, e então, ah, agora já me lembro, ah, sim. Sítios por onde passámos, eu, ah, sim, sim. Complementam-se. É verdade, sim. Ele ajuda muito. Ainda bem que, então, estamos assim, que assim há um que ajuda o outro. Sim, sim. Pronto, e depois passaram, passou algum tempo e escreveu outro livro. Qual é a diferença de um para o outro? Então, este, o primeiro chamava-se... O cérebro à prova do cansaço. E este é cérebro eficiente. Este é um bocadinho mais difícil. Ok. A ideia é, o cérebro já não está cansado. Ok. Já está relaxado, relaxadão. Então, vamos avançar para o próximo nível, que é... Vamos tentar torná-lo eficiente. Ok. E treinamos ali... Ou seja, começa-se num e passa-se para o outro. Sim, sim, sim. É tipo, volume 1, volume 2. Sim, sugeria esse roteiro, acho que... A menos que uma pessoa, se já tenha um cérebro treinado, já pode seguir para este segundo livro sem passar pelo primeiro. Sim. Ok. Sim, se achar que está ali em muito boa forma. Ok. Mas até aconselhava mesmo assim a ir ao primeiro para confirmar se realmente está assim em tão boa forma. Ok. Porque muitas vezes as pessoas acham que estão em boa forma, mas o livro, o primeiro tinha 7 meninos da cognição explorados e este tem 8. E muitas vezes as pessoas acham que estão ali muito bem e se calhar até não estão assim tão bem. Até estou com medo de fazer o seu primeiro livro. O segundo é uma visão para mim, não? Ainda não... Vai ver que vai ter muita facilidade com os de linguagem, porque muitas vezes as pessoas começam a resolver e depois escolhem os exercícios com que se sentem mais à vontade, mas a ideia não é essa. A ideia é desafiar-me-nos. É ir ao que custa, não é? Sim. Eu não sou... Eu tenho algumas dificuldades com a matemática e desafio-me para inventar os exercícios. Ok. Tenho a sorte do meu marido, confirma sempre se o raciocínio... Estava em efeito, porque ele é engenheiro, percebe e está muito à vontade com a matemática e confirma-me sempre se o meu raciocínio está certo e faz-me, pronto, a equação... Isso também foi um belo treino. Sim. Não é? Um belo treino do seu cérebro. É verdade. Eu também me desafio, portanto, eu digo estas coisas, mas eu também o faço. E este agora tem oito mínimos da cognição. Acho que é bastante abrangente e pronto. Acho que o livro é inovador nesse sentido, porque eu já tinha lido tantos livros e nunca encontrei um tão amplo, que estimulasse de uma forma tão ampla a cognição. Porque muitas vezes os exercícios são para a memória só e para a atenção, mas não. Eu tinha sete mínimos da cognição, agora tenho oito. Eu vou dizer quais é que são. Eu digo rápido. Ok. Ah, eu quero saber tudo. A linguagem, que é aqueles que as pessoas mais gostam e que geralmente se sentem mais à vontade e também tem a ver com a linguagem, é aquela capacidade que vai aumentando ao longo da vida e que o envelhecimento tem menos impacto nela. Sim. Isto também está relacionado com a inteligência cristalizada, que é aquela que também permanece connosco ao longo da nossa vida e não é influenciada pelo envelhecimento. A inteligência cristalizada é o vocabulário, é a linguagem, é a nossa cultura geral. E depois há a inteligência fluida, que são as capacidades que começam a durar... Adquiridas. Hã? Que são as adquiridas? As fluidas são todas. Fluidas é o raciocínio, a capacidade de eu resolver um problema com o qual nunca fui confrontada. É o raciocínio, pronto, a flexibilidade cognitiva. E essas começam a durar a partir da terceira década de vida. Ok. E então essas convém-se sempre estimular. E o livro oferece-nos isso, é a capacidade de eu resolver problemas com os quais nunca fui confrontada, diferentes, novos, que eu no meu repertório ainda não sei qual é que será a solução para eles, mas vou aqui tentar chegar à conclusão e resolvê-lo. E há sempre uma solução certa? Há os exercícios, pronto, eu estava a dizer os domínios. Há os exercícios de criatividade, que a solução é dar-lhe solução. Exato. E servem também para nós esta competência que está muito esquecida, que é a criatividade, e que é tão importante para todos nós, e que nos pode divertir tanto, e que a maioria das pessoas adormece a determinada fase da vida. Pois é, os adultos vão perdendo, não é? Nós todos vamos perdendo ao longo da vida a criatividade, e a poder de sonhar, e de imaginar, e de criar, não é? Sim, sim. É tão penoso, porque devemos ter ali o potencial de inventarmos algo tão relevante, e estamos a encobri-lo, e não damos espaço. Eu acho que é uma capacidade que todos nós devemos estimular mais um bocadinho. A criatividade, a linguagem, a memória, a atenção, a velocidade de processamento, o raciocínio lógico, o raciocínio numérico, e as capacidades fisiospaciais, são os domínios que são treinados. E normalmente as pessoas saltam muito no raciocínio numérico, o raciocínio lógico também tem dificuldades, mas o raciocínio lógico é a inteligência fluida, e é aquela que nós devemos focar-nos, e a lógica é tão importante no nosso dia-a-dia. E se nós tentássemos perceber melhor algumas decisões que até tomamos, tentássemos ser mais lógicos, isso teria tantos benefícios na nossa vida diária, não é? Porque muitas vezes extrapolamos situações, concluímos algo que não tem nada a ver e isso só nos prejudica. Exato. Treinando o nosso cérebro, nós podemos chegar a mais velhos com uma boa cabeça? Sim, as viências comprovam isso. Cada vez há mais estudos que realmente chegam a essa conclusão que o nosso envolvimento em atividades intelectualmente estimulantes se envolve-nos à reserva cognitiva, e a reserva cognitiva é a capacidade do meu cérebro lidar mais facilmente com danos que venha a ter. Se eu tiver uma boa reserva, mais tarde eu posso ter ali um dano, mas o meu cérebro encontra um caminho alternativo para cumprir a mesma função, e tal não chega ao meu comportamento. Porque o meu cérebro arranjou ali um caminho alternativo para cumprir aquela função. E isso é tão interessante, porque se nós tivéssemos isso mesmo presente no nosso dia-a-dia, nós tentávamos estimularmos mais um bocadinho. Para termos um bom processo de envelhecimento, porque sabemos que hoje em dia a demência realmente, até 2050, os casos de demência vão duplicar. E depois vivemos até muito mais tarde. Pois, a nossa longevidade aumenta, mas não basta somarmos anos à nossa vida, temos que somar vida aos nossos anos. Verdade, sim. Estarmos cá, bem. Pois, para usufruirmos a melhor forma da vida, mantermos a nossa concluição, não estarmos pendentes. Isso é tentarmos, porque este treino melhora o nosso dia-a-dia, se eu melhorar as minhas capacidades, é de ter benefícios no meu dia-a-dia e também a longo prazo é benéfico. Mas de qualquer das formas, a ideia é que seja divertido fazê-lo e que não é um comprimido que se toma para prevenir a demência. É, vou estimular-me, porque isto é engraçado, isto acaba por, no meu dia-a-dia, vai-me trazer alguns benefícios e a longo prazo é uma boa aposta. É uma aposta em mim. O cérebro é incrível, não é? Porque uma vez estive ali, agora há pouco tempo, já não sei o que é que foi, nem sei explicar muito bem, mas que o cérebro foi só descoberto mais tarde, porque se achava que vinha tudo do coração. É assim uma coisa, não é? É só depois, quando houve um acidente e perceberam qualquer coisa na operação que o cérebro comandava um monte de coisas. Pronto, não sei muito bem a história. O cérebro é cordena, é cordena. E realmente está em constante desenvolvimento e não sabemos tudo sobre o cérebro, mas cada usamos muito pouco dele. Sim, usamos pouco, mas é... Sempre ouvi esta frase, não é? Sim, há tal caso que só usamos 10% do nosso cérebro, não é verdade. Ah, então conte lá, então. Não, não, nós usamos todas as nossas capacidades, o cérebro está sempre em funcionamento, todo ele está em funcionamento mesmo enquanto dormimos. O que não quer dizer que as capacidades não possam ser melhoradas, porque até os estudos dizem que cerca de 10% da nossa inteligência, nós com o devido treino podemos aumentar até cerca de 10% da nossa inteligência. Exato. É pouco, mas 10% é muito, até se conseguir ter um desempenho de 10% melhor, vale a pena. Claro, vale a pena. Exatamente. Pois é, mas é incrível. O que é que... O cérebro ainda dá-se pouca importância ao cérebro, portanto, esses livros, não é? Dá-se pouca importância. Vêm comprovar que as pessoas precisam. Precisam, precisam. Muitas vezes dizem-me assim, eu preciso fazer estes exercícios para manter o meu bom funcionamento cognitivo. Não tenho que fazer estes exercícios deste livro. Claro que eu não tenho a solução mágica para prevenir a demência, mas se à partida me demonstra que não gosta de se envolver neste tipo de atividades, será que no seu dia-a-dia envolve-se, será que no dia-a-dia não vai para a sua zona de conforto e nunca se confronta com nada diferente? Eu acho que depois, quanto mais crescemos, temos estes indicadores de fuga, não é? Fugimos. Chateia-nos, não queremos. É cansativo, não vamos. Temos essa opção, não é? Não é? Sim. Em criança somos mais obrigados por os pais, pela escola, por não sei o quê. Temos que ir, não é? Há teste matemática, há teste português, não dá para fugir. É verdade. Mas é assim, nós, uma boa estimulação, fazemos as tarefas habituais, por muito que as tarefas habituais achemos que são estimulantes, como resolver palavras cruzadas, mas não. Uma boa estimulação provoca inicialmente algum desconforto, porque nós estamos a lidar com material que não conhecemos, que é novo, que ainda não sabemos qual é a solução e a ideia é que este desconforto tem de existir para ser uma boa estimulação, porque o nosso cérebro está ali a percorrer novos caminhos, a desbravar novos terrenos e tudo isso dá um desconforto. Depois também mexe com o ego, não é? Porque alguém que está ali e depois assim, não sei. Mas é essa, temos que nos despedir. Mas também há que haver alguma humildade da nossa parte. Eu quando não sei, digo-me muitas vezes, não sei, não sei, é ótimo. Sim, sim, estamos sempre a aprender, estamos todos a aprender. Exatamente, e é uma libertação que as pessoas não serem tão exigentes com elas próprias. Claro, claro, não temos de saber tudo, estamos todos a aprender e raro faz parte. É verdade. Temos que avançar e deixar de ter esse valor. Não, e o erro, eu adoro o erro, porque do erro nascem coisas espetaculares, às vezes até melhores do que antes. Sim, sim, se tivesse saído logo bem. É verdade. Vamos aprendendo imenso com isso. Pois é. O que é que vem a seguir disto? O que é que vem a seguir? Agora o que é que faz para além dos livros? O que é que fazes para além dos livros? Trabalho a tempo inteiro na administração pública. Ok. Sou técnica superior na administração pública. Ok. Eu trabalho para o Estado, gosto muito. Ah, sim? Gosto muito. O que é que fazes? O que é que... Eu trabalho numa entidade, num organismo público ligado à saúde. Ok. Como é que é o teu dia? O que é que estás a fazer? Estás com as pessoas? Faço atendimento telefónico. Ok. Respondo a e-mails também, com dúvidas, daquele setor onde estou. Há muitas dúvidas sobre o cérebro e sobre isto? Por exemplo, quando lançaste os livros recebeste muitas histórias? Sim, recebo muitas histórias, recebo muitos feedbacks que eu senti mesmo que tinha que avançar para um segundo livro. Foi, foi. Feedbacks maravilhosos, pessoas que se divertiram imenso, que estavam a sair de uma depressão e foi-lhes recomendado o livro e começaram a resolver os exercícios até com as filhas, contaram-me essa história. Desejaram-me que eu tivesse muita saúde para avançar para um segundo. Não, acredito. Eu tenho tido muita saúde e energia, portanto, eu tinha que avançar para um segundo. Cá está. Coisas maravilhosas e realmente darem-me esses feedbacks faz tudo valer a pena, porque eu tive dois anos a fazer o primeiro livro sem saber se ele ia ser lançado. Exato. Foi um, era um trabalho que eu ia tendo, por acaso, à minha volta, eu sou sonhadora e as pessoas achavam que não ia dar em nada. Mas tu já ficou focada, isto vai ser um livro? Sim, eu queria que fosse um livro. Eu estudei todo para que fosse um livro e, da minha parte, aquilo que tinha que votar perfeito para eu propor a uma editora. E depois, foste propor à editora? E depois fui propor à editora e aguardei tranquilamente respostas. E demorou muito? Como? Demorou muito a resposta? Demoraram uns meses. Pois, eu estava em... Eu estava para vocês verem, porque as pessoas perguntam muito disso. Sim. Ah, demora muito, não demora. Sim, e às vezes uma pessoa tem que esperar. Eu estava preparada para não ter respostas. Porque, realmente, diziam-me que era extremamente complicado lançar um livro. E, pronto, eu fiz a minha proposta, mas depois demorou uns meses e, por acaso, até lembro-me, precisamente, estava na minha cozinha sentada, recebi um e-mail e eu, é uma editora. Uma resposta. A sério? Tiveste um feeling? E era. E era. E pronto. Mas mandaste assim para várias editoras? Sim, mandei. Tipo, agarrem. Agarrem. Quem quiser, agarrem. Foi, foi mesmo assim. Pronto, podia não ter dado em nada, podia, mas eu sonhei e é isso que eu também fico muito contente e tento passar também essa mensagem que é, tento sempre fazer pelos nossos sonhos, mas também tentar que eles se concretizem. E eu conto por todos os editores, foi passado dois anos de estar ali a trabalhar e tentar que ele fosse mesmo perfeito, sem faltar uma vírgula, sem estar tudo bem formatado, tudo. Claro. E correu bem, correu muito bem, correu muito melhor do que eu pudesse alguma vez ter sonhado, nunca pensei, sexta edição, como é que é possível? Assim, eu acreditava no livro, as pessoas à minha volta não acreditavam, mas nunca tinham visto tantos livros desse tema como eu. Claro. Eu sabia tudo que existia no mercado e eu achava que tinha ali material que eu gostaria de comprar, eu gostaria de ter aquele livro. Isso foi como aconteceu, igualzinho, eu escrevi um que era o socorro de sua mãe. Sim, sim. E é exatamente, tipo, eu sei que isto não existe, isto não sei o quê. E também correu lindamente. Sim, sim, eu lembro desse livro também. E é isso, não é, aquele feeling de uma pessoa que de repente começa à volta e diz não há nenhum assim, não é que seja melhor ou pior, é que assim não há nenhum. Exatamente, era isso, é sentir que tinha algo a acrescentar. Exato. E foi isso que me deu motivação e depois, pronto, correu também os feedbacks, vender desta forma, estar na sexta edição, foi uma ótima surpresa. E agora vem este? Agora vem este. Já está à venda, não é? Já está à venda. Pronto, já podem ir a correr. Sim, espero que também gostem, vai na mesma linha. Têm que ir primeiro ao outro. Sim, o outro é ligeiramente mais fácil, agora subiu um bocadinho o patamar para também desafiar um bocadinho mais as pessoas. Claro. O próximo já era eu, o próximo vai para o professor Marcelo. E assim, bate ali, a minha inteligência também, não tenho um bocadinho acima da média. Exato. Não há de ser muito mais complicado que este. Uma coisa que eu vou já explorar, que és mãe, o que é que podemos fazer para começar já de pequeninos a torcer o pepino do cérebro? Eu aconselhava desde pequeninos a tentarmos desenvolver a criatividade dos nossos filhos. Eles já naturalmente são criativos e darmos assim, permitirmos, darmos oportunidades de eles expressarem essa criatividade mesmo. Eu com os meus filhos tento várias vezes, até usando o humor, que eu acho que é sempre o melhor, mas inventarmos canções, inventarmos muitas canções para situações de dia-a-dia, mesmo quando eles estão, situações que os aborrecem, inventamos logo ali uma canção. Que giro. Eu e os meus irmãos fazíamos imenso isso. Estávamos sempre assim, a caminho de Rio Maior, vamos nós todos contentes, os papás e os filhos vão visitar os parentes. Oh, avós, não chorem mais por nós, porque quem está a chegar são os ritas e os totós. Depois dava sempre discussão, totós, porque o meu irmão é António e nós chamávamos de totó quando ele era bebê e ele vai-me matar a ouvir isto. E depois acabávamos sempre, falta uma irmã que é, não se esqueçam também da Maria Anitta, que é da família, pronto, e aqui é que dava sempre a janeira, porque nós dizíamos a mais pervita, a mais não sei o quê, e ela dizia a mais bonitita, ou a mais acabava sempre com discussão. Inventámos isto tudo, a caminho de visitar os meus avós. Sim, sim, a rima e bem construída. E ainda me lembro-me toda. Olha, está a ver? A memória. A memória nesta música. Sim, porque ficou aí, está envolvida em sonhos. Também me lembro do meu primeiro verso. Se vocês pensam que Natal é só receber presentes, pensam bastante mal, mas esta hora pequenina. O Natal é um acontecimento, nada a ver com o Carnaval, é Jesus e o seu nascimento. Mas eu tenho família de escritores, por isso tinha a mania que... Também ia ser, ou que tinha que escrever bem. E então escrevíamos versos e músicas, era engraçado. Ah, claro. Sim. Mas lá está, escrevi e é das poucas coisas que me lembro. Pois, porque está envolto em emoções, não é? E essas memórias ficam-nos muito mais presentes, quando são vividas assim, dessa forma. Adorei ter-te cá. Não sei se ficou muito para dizer sobre o cérebro, foi imenso. Foi imenso, mas acho que... Imenso, o cérebro é um mundo. É, é um mundo e no livro explico tudo muito melhor, porque o livro também tem uma parte teórica que me deu muito gosto de fazer. E encontramos lá todos os fatores, tudo aquilo que nós podemos fazer na nossa vida, para termos um cérebro saudável. A demência não é inevitável, 70%, cerca de 70% do processo de envelhecimento é ditado por escolhas nossas. Isto é... Como por exemplo? Alimentação, exercício físico. Isso tudo tem impacto. Vai tudo bater a isso, não é? Vai tudo bater a isso. Vai tudo. Ao sono? Sim, o sono, o stress, há que evitar. E depois temos boas relações sociais de suporte. Isso é essencial também para um bom processo de envelhecimento. E a estimulação da cognição, que é ao longo da vida nós desafiarmos de diferentes formas, mantemos aqui os nossos neurônios ativos. Não estarmos sempre em fuga. Não estarmos sempre em fuga. Temos que arriscar e tentar desenvolver. Temos que arriscar, claro, claro. As nossas capacidades são tanto mais eficazes. Descoberta, não é? Que é tão boa. As nossas capacidades são tanto mais vivazes quanto as exercitamos. E há mesmo a ideia aplicada ao cérebro. Use-o ou perca-o. Já me ia esquecer do presente. Acho que vi um saquinho a entrar, por isso... Trouxe aqui. Trouxe para ti este livro que me marcou muito. Ai, que lindo. Os Três Casamentos de Camila S. Da Rosalto Plato Faria. Que eu li quando tinha 16 anos. Marcou-me imenso. Já aconselhei a várias pessoas. Já dei a várias pessoas. Mas isso é um empréstimo. Não. Não, eu dou-te. Sim. Ai, que querida. Para cá já não há venda. É só... Eu o encontro em segunda mão. Não é? E vou comprando vários em segunda mão que vou dando. Ai, que giro. Obrigada. Eu li esse livro quando tinha 16 anos e decidi que a minha filha se chamaria Camila. Ah, que engraçado. Portanto, o nome para ela já estava escrito há muitos anos. Muitos anos antes dela nascer. Lindo. E é uma história muito linda. E esse? São dois. São dois. E estes foram os livrinhos que me inspiraram também a serem uma inventora. Que giro. Mas esse não é teu? Sim. Também te usou. Mas este é teu? É meu? Ah, é teu. Sim, também te usou. Que eu colecionava estes livrinhos todos. Sim, mas não é escrito por ti? Era quando eras pequenina? Sim, sim. Já, eles são recentes. Mas eu consumia tanto essas charadas. Ai, que giro. E foi o que inspirou? Sim, sim. Também porque ver toda essa criatividade levou-me também a desenvolver a minha. Uau, não me lembro nada disto realmente. Ah, estes livros são muito engraçados. É da sábado, por isso não é assim tão antigo. Não é? É recente. Que giro. Obrigada. A sério que me dás? Sim, sim. Ai, que querida. Obrigada, adorei.